Bom dia, estamos então à porta do Tribunal de Lourdes, onde uma mulher de 23 anos foi então ouvida por um juiz e colocada em prisão preventiva. Em causa está então o crime de alegadamente ter matado o filho à nascença. Estamos a falar de uma mulher de 23 anos, desempregada, ao que tudo indica terá então escondido a gravidez durante nove meses e digo ao que tudo indica até porque foi a própria que disse aqui em tribunal que ninguém sabia desta gravidez e também ao que tudo indica uma gravidez de acordo com uma relação amorosa que também ela fez questão que ninguém soubesse. O próprio pai desta criança ao que tudo indica é amigo desta mulher e por se tratar de uma relação amorosa que não era, de acordo com aquilo que obtivemos, não era uma relação para manter, esta mulher terá então decidido ao fim de nove meses e aproveitando o facto de estar sozinha em casa, ter o filho em casa dos pais sozinha, numa altura em que não estava ninguém presente, o que aconteceu a seguida foi aquilo que ela não esperava, foi o facto de ter a necessidade de recorrer a tratamentos hospitalares, foi então ao hospital aqui de Loures, ao hospital Beatriz Ângelo e lá ao dar entrada no serviço de urgência obstétrica foram então ativados os serviços de segurança e nesse aspecto a polícia judiciária foi chamada porque se tratava de uma BBR recém-nascida, morta e aí rapidamente se percebeu que esta mulher tinha então tido a criança sozinha em condições muito deficientes, a BBR viria a morrer, está ainda por esclarecer se esta criança já terá nascido então morta ou se foi de alguma maneira morta pela mãe, é isso que falta apurar na autópsia a este BBR, em causa está então o crime de homicídio desta BBR, esta mulher que foi então ouvida aqui no tribunal de Loures, foi colocada em prisão preventiva, está também por apurar-se esta mulher, segundo aquilo que disse aqui no tribunal que não teve ajuda de ninguém, está por provar então que ninguém terá ajudado esta mulher a ter este BBR, um BBR que então, segundo aquilo que apuramos, hoje em dia já há muitas formas de poder entregar o BBR ou até mesmo para a adoção ou a família, caso soubesse aquilo que se tratava poderia ajudar esta criança, a polícia comunicou que de facto até agora ainda não foi provado que esta mulher tenha tido qualquer ajuda, também foi isso que disse aqui em tribunal, mas a investigação continua e a polícia judiciária vai tentar apurar todos os contornos deste crime.